E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Warriors Orochi 3, galera. Galera, antes desse vídeo começar, like, comentário, 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 like, comentário no vídeo, beleza? Vambora. A gente tem umas missões pra fazer da história aqui do capítulo 3, que a gente acabou de liberar. Eu vou tá fazendo duas missões aqui, Batalha de Tongue Gate, eu acho que é a primeira, né? Tem essa daqui de baixo, mas a gente só vai conseguir fazer depois, eu fiquei sem grana pra melhorar a amizade dos personagens. Bora fazer essa daqui. Caguei, caguei, caguei. Esse, aparentemente, é o passado da Daki. Da... Da personagem que tá com a gente. Ela tava aqui no passado... A gente resgatou a Daki, né? Então, resgatando a personagem, a gente pode voltar no tempo agora pro passado dela, né? Então, esse é o passado dela. A gente se arrumou, né? A gente se arrumou, né? E a mí se arrumou, né? A gente se arrumou, né? A mãe? É que eu vou fazer isso... Ah! É que... É que eu vou fazer isso. Claro, o cara me que derrô, Flanque rondou. Queada do mundo? Nossa! É que eu vou fazer isso. É que eu vou fazer isso. Se você quiser, você está fixado. Se você quiser, é que se trouble, né? É que dá o futuro. É que eu vôo. É que eu vou fazer isso. Taca especial aqui. Quem é esse bordão, mano? Taca veneno. Quem é esse bordão? Taca, cara. Como é esse bordão? O que é que você é? Eu vou sair! Eu vou sair! Você é uma pessoa. Eu vou sair! Vem! A gente não está amando. Caralho, mataram a mulher Mataram a mulher do Lubu Vamos lá, especialzão Será que a gente vai liberar o fucking Lubu, mano? Lubu foi derrotado A gente pode até liberar ele, mas não vai ser aqui Mitsu nari Ishida Esses personagens são antigos Olha isso, mano Lobu foi Six oi 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 ae morreu Nossa, mano Eu tenho que voltar lá atrás O Neja tá indo até Adagi Eu tenho que voltar lá e proteger ela Vai morrer alguém, mano Se a gente não chegar rápido Eles vão acabar matando alguém lá Vambora Nossa, acabou os inimigos, sério? Acabou? Eu pensei que já tá cheio de inimigos no caminho Toma, vai morrer no canto Morreu Bora, cavalo Vem, cavalo Agora a gente vai Avança E destrói tudo lá na frente Eu acho que é nesse capítulo 3 Que a gente libera o cavalo novo Eu vou ruxar pra liberar esse cavalo Não aguento mais esse cavalinho, galera O cavalinho ruim, mano Tem um canhão aqui E aí Que o que é isso? Não aguento mais esse cavalo É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu tô gostando desse cara aqui das garras, ele é bom. Ele é bem legal de jogar quando você acerta o combo dele de jogar pra cima. Eita porra. Que porra é essa, velho? O que é esse cara? Vamos combater todo mundo aqui com o especial, comba todo mundo. Esse é o Suzano, mano, esse cara? A mulher congelou todo mundo, mano. Cadê meu cavalo? Onde é que tá o Suzano? Ele tá no meio do mapa? Dá pra enfrentar ele? Será que a gente consegue enfrentar ele? Não! Dá pra enfrentar ele! Nossa, tem inimigo vindo pra cima. Vamos lá, especial triplo. Cara, esse maluco não para de defender, cara. Aê, morreu. Aê, morreu. O meu! Olha ele lá, mano! O Suzano tá bem ali! Eu vou gastar um especialzão nele! Vem, maluco! Nossa, ele tem muita vida, cara! Ele não perde vida! Ele não perde vida! Eu tenho que correr dele agora! Eu vou correr, mano! Ele é muito forte! Tem que aproveitar o combo dos heróis aliados Pra bater nele e correr É o que eu vou fazer Ah, me derrubou o cavalo Mano, eu vou embora Esse cara é muito forte Como é que derrota esse cara, velho? Tchau Tchau, falou Adeus Esse cara é muito forte, mano Não tem como vencer ele, não Não tem como vencer esse cara Eu não tenho mais especial Ele tá muito forte Se eu conseguir achar especial aqui Eu consigo matar ele Caralho, mano Ele matou o Kenji Maeda O meu aliado Eu recuperei life Mas eu não peguei o que eu queria pegar Vamos derrotar a Daji Daji não Vamos derrotar o vilão Ele combou o Kenji Maeda E matou o cara Não teve nem o que fazer ali Ou será que eu devo voltar e tentar matá-lo? Eu acho que eu não consigo Eu até teria como combar ele agora, né No final, com especialzão Mas acho que ele ia soltar Ele ia soltar um especial e ia matar todo mundo Ele ia soltar um muzou Ele ia matar todos os meus personagens Toma, toma Toma, toma Mas falta um cara, morre Boa, veneno em todo mundo Especial, morreu Ele ia matou o cara, morreu Mas não é que eu quero dizer Ou não Mas não ia me seu Daja O que é isso? Caramba. Eu queria ter matado o Suzano, mano. Quase que a gente morreu. Então, eu vou me desculpar. Obrigada. Dia da mãe, ela, mano. Tá tramando alguma coisa, ela. Ela tá enganando a gente, ela. Ela vai enganar a gente. Souhihisun da gente, ela e tem que dar isso aqui. É só acho que só, não é um homem. Ei, não é? Souhihisun da gente. Souhihisun da gente. Souhihisun da gente. Souhihisun. Souhihisun da gente. E aí que não há tempo para ter a chance de evitar, ela vai. Meña que não há lugar. Sí, não há lugar. Então, eu vou me manter aqui para mim e. Beleza, ela tá planejando, mas ela vai enganar a gente em algum momento. Nossa, não vem umas armas melhores, né? Só vem arma ruim. Nossa senhora, ganhei muito papel de parede, um monte de papel de parede. Beleza, diálogo. Será que vai ter missão nova pra gente pegar aqui? Eita, dei um espirro aqui, galera. Espero que não tenha saído no microfone. Nada, nada. Ê, uma missão. Beleza. Vamos fazer mais uma? Tem duas aqui agora. Ah, tem uma opcional. A gente pode proteger nessa próxima missão aqui. Vamos fazer essa secundária aqui. A gente protege o Lubu e a mulher dele, a Zhao Chan. E a gente consegue, provavelmente, trazer o Lubu pro nosso lado, né? Mas a gente tem que upar esse gordinho. Ou a gente não upa. Vamos sem upar o gordinho? Ver se o personagem nível 1 aguenta. Eu acho que ele não aguenta, não. Caguei, vambora. Nossa, gordito. Tá muito fraco, o gordinho. O Sima Zhao tem uma espada só. Infelizmente. Mas esse personagem aqui consegue carregar. Não, ele é nível alto, o Sima Zhao. Então, acho que dá pra fazer. Dá pra fazer. Vamos lá. Não, o gordinho tem o martelo. Olha o cofrinho dele, mano. É muito engraçado. É isso aí. Vou formar uma pila aqui antes de avançar. Agora vambora. Se embora. Deu pra matar o bastante ali. Caralho, mataram o maluco aqui. Deve nem chance. Boa, Godão. Caralho, Godão sai rolando. É muito engraçado. É muito bom, cara. Eu adoro o personagem bruto aqui, galera. Esse personagem é muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. E aí 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 O inimigo é o inimigo do Dohkan! Vamos! A gente vai destruir a arma de um inimigo. A gente vai destruir a arma de um inimigo. Bom, defendemos as guarnições, né? Espero que tenha dado certo. Será que o Suzano vai aparecer aqui? O Suzano não conseguiu enfrentar de jeito nenhum com esses personagens aqui. Caralho, mano Ele é muito engraçado Esse golpe, cara Que personagem foda É como se fosse um pogobol Essa porra Vambora, vamos descer aqui Especialzão pra chegar rápido Especialzão da bola Genkidama Outra Genkidama Quebrar essa arma de cerco Tá aquela explosão em área Vem, cavalo Vem, cavalo Pra cá, pede o plano Aê Cadê o Lubu, mano? Cadê o fucking Lubu? Vamos subir um pouquinho Matar os cara Matar um Personagem aqui em cima Esse grandão aqui Vem, cavalo Aê Vem, cavalo Vem, cavalo Vem, cavalo Vem, cavalo Morreu. Acabou. Vambora. Nossa. Sai maluco, tentando derrubar o cavalo. A gente tem que guiar o que aqui exatamente? Ah, o engenheiro. O engenheiro tem que chegar até ali. Nossa, tem que proteger o cara, né? Especial de novo. E aí Vamos matar esse último demônio aqui. Caralho, o Gordão quase morreu, mano. O Gordão quase morreu, cara. Agora que eu vi o AKP dele. Pronto, acabou. Vambora. Cadê a Siege Weapon? Tá chegando ali. Pra quebrar o portão. Aê, quebrou. O que é isso? O Gordão foi destruído. A gente vai derrubar a Siege Weapon. Não! Como vai ser do caralho aqui, galera! Nossa! Não matou todo mundo ainda. Faltou ainda. De novo. Ah, morreu! Ah, morreu. Ah, só lembre-se! Ficou esse grandão aqui que a gente não conseguiu matar. Agora, vamos fazer um novo caminho para o futuro. Hum... Um... 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 Beleza... Beleza... Eu quero saber da missão do cavalo, mano. Eu acho que a missão do cavalo a gente só vai poder fazer no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. Ah... Nenhum diálogo... Eu quero saber. Será que tem alguma missão pra pegar aqui com esses três aqui? Sempre que tem três juntos... A chance de ter missão é... Aê! Uma missão. Quando tem três personagens juntos sempre tem uma missãozinha. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. É, eu acho que... Por enquanto não tem missão pra gente fazer. Missão não tem. Mas a gente liberou mais três missões aqui. A missão do cavalo talvez seja pra cá, pra baixo. Nunca se sabe. Beleza, galera? Obrigado por terem assistido. Esse foi Warriors Orochi 3. A gente tá avançando na história. Eu gostei muito de jogar com esse gordão aqui, cara. Esse gordão aqui me surpreendeu. O especial dele de virar... De rolar é muito engraçado. Beleza, então. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de comentar no vídeo, hein? Deixar um like e comentar. Beleza, então. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.